Música Tadinha da Anne Rotei amare dela com a lice E aí ela não conhece os cachumbares Vai, vai 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 Aqui, manda um tchoco pra galera E aí galera Acaba uma briga de quem sai da frente Que o pai manda eu ir, eu manda ele ir Assim dá um tchoco Chegamos aí ó Carrão ancorado São meus carros E o volante ficou torto E o pavor do volante torto São meus carros Vai pôr o dele ali agora Música Tomara que ele lembre de afastar por causa da gaveta Aí ó Graças a Deus Viajado com ele aí com sucesso Todo mundo com fome né Léo Né Tá brabo de fome já Dizendo Mãe se esquece do mundo Não vai parar pra comer Agora nós vamos comer alguma coisa Chegamos E agora eu tô tratando bem as visitas Então estreando minha cozinha nova ainda Olha isso Ó Ó O pai falou que não é pra mostrar que tá tudo bagunçado ó Mas tem um pão caseiro da dona Lúcia Ó O seu carinho tá safogando ali ó Tem linguiça Linguiça de fumada Pra comer aqui no pão Muito gostosa É Tamo chique agora Pronto E o Néo Fugiu Vamos comer aqui e descansar Bom dia moçada Bom dia Deus abençoe a vida de vocês Assim como a minha e de todos os nossos Não sei se é bom dia Se é boa tarde Se é boa noite Né Não sei em que hora você vai ver esse vídeo Mas estamos iniciando Mais um dia hein Graças a Deus E Estilo a família pros cafés aqui ó A mãe ó A mãe tá Na lida do café Bom dia Bom dia Ó O seu Luiz Carlos tá na lida do Do caminhão Ó Bom dia Faltou água aí? Bom dia pô Tudo bem? Faltou água aí? Graças a Deus não Tá perfeito aqui Tá tudo chique aqui Não Ih ô Leonardo Mas não tem Cristo Que me faça levantar Quer ver? Já levantou a piá? Vamos Chega Vamos Vamos que tem lona pra abrir Mentira Já tá Tudo desfazado Ó A hora que chamar pra classificar Só Jogar lá pro outro lado Né? É isso aí moçada Viajada em família Se Deus quiser Se Deus quiser daqui a pouco chama Classifica Já entra Descarrega E vamos embora Pra Ponta Grossa Né? E tem outra novidade Pra vocês Meu Deus Mas eu tô cheia de novidade Né? Vou contar Duas Uma Amanhã Estamos de Caminhão Novo Se acompanha aqui no canal Porque eu vou estar mostrando Pra vocês E Dia 25 Tem encontro aí Com uma grande estrela Que por sinal É muito conhecido No nosso meio Então Cês fica ligadinho aí Que Vem muita novidade aí No canal da Vanessa Mariano Ó Que guia Acompanha aí Que Vamos mostrar no decorrer do dia aqui Vai ser tipo Um vlog Que fala Mais ou menos isso Arrumei um Motorista Substituto Descarga Efetuada Com sucesso E Estamos Prontos Para ir buscar outra Na verdade Estamos esperando O seu Luiz Carlos Né? Que tá lá dentro Descarregando Descarregou eu E agora entrou O seu Luiz Carlos E aí vamos voltar Para Ponta Grossa Para carregar nos outros É isso aí Moçada Graças a Deus Viajado em família Tudo certo Tudo ok De manhã demorou um pouquinho A descarga Porque eles estavam Com tombador Deu problema no tombador Estava arrumando lá Mas agora já Né? Tudo certo E deixa eu falar Para vocês Tá vendo que eu estou Nuve Graças a Deus Que já estamos quase chegando Nas pontas Nas pontas grossas Mas aí está indo A retaguarda E eu estou indo Mais devagar A tenta Porque daí Com o pai Na vista Fico olhando Monitorando Para ver se você Não sai da pista Se você não corre Demais Né? Aí para a gente Não ter que preparar Os ouvidos Para depois A gente anda Na linha Né? Os que eu também Pena, né? Mas Aqui é o seu Carlos Que pega mesmo Melhor não abusar Um pouco sóbido Um pouco da negrinha E assim nós vamos Nós estamos finalizando A viajada Moçada Agora sim moçada Essa foi a viajada Né? É Hora de pegar As mudanças Dê tchau Para o povo do canal Tchau Para o povo do canal Estava dormindo E Trêsão guardado O pai está lá Ó Minha irmã Veio buscar a gente E é isso aí moçada Essa foi A viajada Em família Que eu mostrei Para vocês aí E que Deus abençoe Espero que vocês tenham gostado Curta Compartilha Esse vídeo Comenta aqui E esperou Espero que tenhamos Mais viajadas Assim, né? Se vocês gostaram Vamos providenciar Dizem Tudo de bom Tchau E aí Tchau Tchau